Se eu parar e perguntar assim, gente, qual que é o melhor preço para se cobrar na pério? Ou a pergunta mais educada que eu recebo. Professora, eu sei que é complicado dizer isso, mas só para eu ter uma base, quanto é que você cobra para uma periodontia? Quanto é que a gente cobra para a periodontia? Esta é a pergunta mais frequente. Para quem já acompanhou alguma coisa da minha história, eu fiz um MBA em administração e o meu marido é doutor, pós-doutor em administração e marketing. E a gente troca muitas figurinhas. Antes a gente brigava por causa do consultório, porque o consultório andava mal administrado. Agora a gente troca figurinha e ele traz muitos insights importantes. E é nesse sentido que eu tenho desenvolvido o raciocínio. Eu estudei o Kotler, que é um livro básico, é a bíblia da administração e marketing, para falar os fundamentos do marketing, para estabelecer como é que a gente estabelece o preço. E eu vou começar falando para vocês qual é o jeito errado de precificar. O preço errado de começar a precificar é começar a pegar as margens de lucro do setor. Você pegar mais ou menos o quanto mais ou menos todo mundo está ganhando, mais ou menos o quanto todo mundo está lucrando, e dizer que isso é método de precificação. Não é. É você olhar para todo mundo ao seu redor e falar eu vou cobrar porque é o que todo mundo vai cobrar. Não é. Por quê? Porque tem muita variável. Outro jeito que existe, mas para pério não serve, que é fazer preço por hora clínica e por material. Então, eu já fiz essa conta, tá? E foi um exercício bem interessante para ter clareza dos custos, que é colocar todos os custos fixos e os custos variáveis. Então, você vai lá e faz a conta, quanto custa o sugador, a gás, a luva, até chegar à conclusão que periodontia é uma coisa engraçada, porque a gente gasta luva, gás e três gotinhas de evidenciador de placa, no meu caso, uma porção minúscula de pasta profilática. Já que gasta tão pouco, né? Dá para cobrar baratinho, né? Errado. Errado. Não é assim. Você não vai estabelecer lucro pelo preço pelo mercado e você não vai estabelecer preço pelo seu custo. E se o cliente começar a dizer que caro esse procedimento, que é porque você não gasta nada, nenhum material diferente, então depende daquilo que você vai fazer. Para dizer alguma coisa sobre preço, eu vou contar a história para vocês que aqui, perto da minha casa, tem um restaurante Madeiro. Para quem não sabe quem é o Madeiro, o Madeiro é um restaurante de hambúrguer artesanal e, para mim, é o hambúrguer mais caro do mundo. Sim, ele é delicioso, mas ele é um hambúrguer que vem num prato, um restaurante requintado, bonito, e, segundo meus filhos, assim, pequenininho, né? E como eu moro perto de um shopping, tem um Burger King e tem um Bob's também. Então, tem o sanduíche do Madeiro, que é caro, tem o sanduíche do Bob's, e eu que também moro perto de uma rua movimentada, tem o cachorreiro da esquina, né? Não é nem cachorreiro, tem uma cabaninha de hambúrguer. Minha pergunta para vocês é, se fosse para você escolher, você ia querer ser o Madeiro, o Bob's ou o hamburgueria da esquina? Hamburgueria, sim. Eu acho que aquilo era uma barraca de lanche e aquilo ali cresceu e virou uma casinha, mas a casinha tem um sanduíche delicioso. Agora, vamos parar para pensar assim, tem consultório, que é consultório Madeiro. Consultório Madeiro é um estabelecimento chique, bonito, requintado, que serve com talher de verdade, que tem garçom, que tem música ambiente, que tem uma decoração linda e maravilhosa, e eu tenho certeza que é aquela comida limpíssima, e eu tenho certeza que tudo que eles fizerem lá é de tão qualidade quanto o sanduíche que eu comi de lá. É muito bom. É caro? É caro. Mas vale a pena? Na verdade, eu não acho que vale, mas é muito cheio, muita gente gosta, muita gente acha que vale. E tem o Bob's, que seria mais ou menos o modelo de franquia. Eles têm uma coisa bem funcional, bem rápida, o preço é bom, o serviço é padrão, é muito agilizado, muito padronizado, eu sei o que eu vou esperar de lá, e ele existe em vários lugares. E tem o estabelecimento ali, o pequenininho, que com certeza era uma barraquinha, que cresceu, virou uma casinha, e aquela casinha tem um sanduíche delicioso, delicioso. Eles têm vários, mas você vê que é feito o chapeiro que faz lá, e ali tem uma multidão de motoboy, porque o negócio dele é iFood. E tem um quadro negro lá, a gente vai comer lá, porque como é muito cheio, demora demais para chegar a comida em casa, e a gente come o sanduíche frio. Então a gente resolveu que a gente vai lá, um ambiente mega, mega simples, e está cheio de motoboy lá, esperando lotar o seu negocinho para acabar entregando. Minha pergunta é assim, qual, o que você quer ser? Você quer ser madeiro, você quer ser bobs, ou você quer ser o cachorreiro da esquina? Você acha que o madeiro tem mais lucro, o bobs tem mais lucro, ou o cachorreiro da esquina tem mais lucro? São coisas para pensar. Você gosta mais do madeiro, do bobs ou do cachorreiro da esquina? Gente, eu adoro o cachorro quente da esquina, gosto mesmo. A única coisa que eu gosto um pouco menos é porque é tão cheio, tão cheio, que demora um pouco para chegar. Mas cada um tem o seu gosto. E assim é que a gente vai parar para pensar. Quando o estabelecimento, ele tem valor agregado, e ele tem um ambiente bonito, um restaurante bonito, ele tem uma coisa tecnicamente chamada de posicionamento de mercado. Posicionamento de mercado é como a empresa, consultório e empresa, resolve se posicionar para as pessoas. Então, por exemplo, o meu consultório, agora eu estou me mudando, estou em plena mudança. Mas esse meu consultório, onde eu vou entrar com uma nova equipe, é um consultório bem bonito, bem bonito, bem localizado, vou conseguir ter mais gente da minha equipe ali. Foi construído para isso. O meu consultório é um madeiro. Você pode ter certeza que o meu preço é alto, mas o meu serviço é bom. Mas o meu custo também é alto. Então, como é que você vai querer saber quanto eu cobro se eu não sei como é que é o seu consultório? Se é um consultório pequenininho, se ele é médio, se é uma franquia, se ele é grande? Não são coisas comparáveis, porque são posicionamentos de mercado diferentes. Eu tenho uma amiga que tem um consultório, eu atendia lá, até antes de começar a operação diária, só porque depois eu não dei conta, tá? É um consultório pequenininho, num bairro, mas a dona do consultório é uma dona, é uma dentista rápida, ligeira, esperta, se comunica bem, cativa bem os pacientes, e eu tenho certeza que aquilo que ela paga lá de aluguel, água, luz, telefone e auxiliar é muito menos do que eu pago aqui no centro. Ela teria mais ou menos isso que eu seria o estabelecimentinho do hambúrguer. E agora, para e pense assim, se você acha que o madeiro tem mais lucro do que o cachorro-quente da esquina, não sei se vai ter, mas a margem de lucro do cachorro-quente da esquina possivelmente é maior. Por quê? Porque ele tem um custo muito baixo e ele tem uma taxa de venda muito alta, tem fila lá. Então, antes da gente começar para pensar o que você é, quanto você cobra para cada coisa, a periodontia tem uma característica de que o custo da perio é muito baixo e um potencial de lucro muito alto porque a gente não tem muito custo de material. que o custo da perio é muito alto. a gente não tem um custo da perio que o custo da perio é muito alto. que o custo da perio é muito alto.